Oi povo, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo desse Plim Todo Dia, que na verdade são vídeos de segunda a sexta que a gente está postando, eu e as meninas do Projeto Plim. Se você não conhece as meninas do Projeto Plim, eu vou deixar o link do canal delas aqui no inbox para vocês irem lá conferir. A gente posta vídeos de segunda a sexta com temas diversos, tá bom? Até dezembro, então vocês não podem perder. E esse é mais um dessa série de vídeos até dezembro, até engasguei. E o vídeo de hoje, como vocês viram no título, são coisas que eu compro na loja de R$1,00. Sim, gente, porque eu sou a doida na loja de R$1,00. Eu vivo em loja de R$1,00, tanto para comprar coisa de comer, como coisa de decoração, como coisa para minha casa e tudo mais. Então hoje eu vim mostrar para vocês o que eu comprei lá. São poucas coisas, tá, gente? Mas são coisas fofinhas e que eu acho que vocês vão gostar, tá? E se vocês gostarem desse vídeo, dá bastante like, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Toda vez que eu fizer essas comprinhas, eu vou dar essa acumuladinha assim e vou vir aqui mostrar para vocês, tá bom? Então bora lá conferir o que eu comprei na loja de R$1,00. Bom, gente, então bora lá começar. Hoje está um calor, mas um calor, vocês não têm noção? Eu estou suando aqui. Bom, para começar eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu já tinha mostrado no meu vídeo, para quem assistiu o meu vídeo, de ir montando cantinho de café. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Ficou muito fofo. Onde eu mostro para vocês como montar duas mesinhas de... duas mesinhas assim, dois cantinhos do café. Um para o seu dia a dia e o outro para receber visitas. E lá eu mostro para vocês que eu coloco essas tacinhas aqui, ó. Essas canequinhas de café e tal, ó. E elas são bem lindas mesmo, ó. Todas trabalhadinhas. E tem essas duas pequenininhas aqui também, ó. Tá vendo? É vidro mesmo, tá, gente? Ó. É tudo vidro. E lá tinha milhares, gente. Milhares. Não milhares, né, gente? Mas tinha muitos modelos bonitos. E eu, como sempre, sou a louca da coleção. Já queria fazer coleção. Então, nesses quatro modelos, eu comprei duas de cada. Fiquei aqui em casa eu e o Diego. E se vir visita, dá também, né, gente? Ó. Então, esses são os modelinhos. Elas são lindas. E você também pode fazer sobremesas nela quando vir alguém na sua casa. Dá para você usar a criatividade e soltar a imaginação, tá? Então, elas são bem fofinhas. Essas pequenininhas aqui, ó. Eu paguei R$1,50. Porque vocês sabem, né, gente? Loja de R$1,00. Hoje em dia não é mais loja de R$1,00. Essas eu paguei R$1,50. E essas maiorzinhas aqui eu paguei R$3,00, ó. Mas, gente, vale muito a pena. Olha o detalhe da alça tudo, ó. Ela é muito linda. Tinha outras também, só que não deu tempo de eu comprá-las. De R$1,00 é assim, né, gente? Coisa bonita acaba rápido. Então, quando eu fui pegar os outros modelos... Porque é assim, né, gente? Pobre. É assim. A gente compra um pouquinho por vez. Você não pode ir lá e comprar um montão. Você tem que comprar um pouquinho. Então, eu comprava duas cada vez que eu ia. E aí, quando eu fui comprar mais, não tinha mais. Já tinha acabado, né? Fazer o quê? É assim. Bom, gente. Eu também comprei esse joguinho aqui. Que ele vem um pincel e uma espátula. E ele foi R$2,00, ó. Eu vou até tirar pra vocês verem. Eu nem tirei. E, gente, isso daqui, se você for comprar solto, com certeza vai sair mais de R$2,00. Então, eu achei mara. E eu não tinha essa espátula pequenininha. Eu só tinha espátula grande. Olha que legal, gente. Ele é bem pequenininha pra quando você tá mexendo em pote pequeno. Olha que legal. Aqui ele é acrílico, tipo um plastiquinho. Aqui é de silicone. E o pincelzinho. Olha. Tá vendo? E tinha várias cores. Só que daí as cores que eu mais gostei foram essas. Porque eu ainda não tinha na minha cozinha. Então, eu trouxe esse joguinho que foi R$2,00. Vale muito a pena, né, gente? Ó. Demais. Bom, eu também comprei esses quadrinhos. Deixa eu caçar o outro, que eu não... Achei. Esses quadrinhos aqui, que até caiu a florzinha, tadinha, aqui, ó. São quadrinhos de madeirinha, MDF, não sei o que que é isso aqui. Que são com essas florzinhas aqui, gente. Eu até perdi a florzinha daqui. Ela caiu, ó. E foi R$1,00 esse quadrinho. Tá vendo? De florzinha. Eu tô querendo colocar assim, ó. Na minha cozinha. Acho que vai ficar bem legal. Mas eu ainda não arrumei o lugarzinho pra eles. Aí, esse aqui tem até esse detalhe desse vasinho quebrado. Que eu não sei se já tava quebrado ou se é um detalhe. Eu quero acreditar que é um detalhe, né? Mas tudo bem que foi R$1,00. Ó. Tem até esse vasinho aqui quebradinho. Que fica uma coisa bem rústica. Bem... Bem parecendo de jardim mesmo. Então, esses quadrinhos que eu achei bem fofinhos. Foi R$1,00 cada um. E eu também comprei essa jarra de suco. Por que eu comprei uma jarra de suco de plástico? Ó. Ela é bem grandona. Acho que ela cabe mais de um litro aqui dentro. Ó. A tampa dela é bem vedadinha. Tá vendo? Tinha várias cores. Eu paguei R$4,00 nessa jarra de suco. Por que eu comprei uma jarra de suco de plástico? Porque eu já tive muita jarra de vidro, gente. Só que sabe aquele vidrinho bem fininho? E todas caem no chão, estouram e quebrem e tudo mais. Então, eu só tinha uma jarra agora de vidro. Que é uma jarra de vidro grande que eu tenho aqui em casa. E aí, eu só tinha ela. E às vezes eu gosto de bater um suco natural. E gosto de bater também um iogurte com leite. E aí, eu tava sem opção de jarra. E aí, eu falei. Ah, não vou mais comprar uma de vidro pro dia a dia. Eu vou comprar uma de plástico mesmo. Aí, eu vi essa roxinha. Tinha várias cores. Foi R$4,00. Então, eu trouxe essa daqui mesmo. Mas eu gostei bastante dela. E ela tá me ajudando muito. Eu comprei também um espremedor de suco de laranja. De plástico. Eu ia comprar aquele elétrico e tudo. Mas eu não faço, assim, tanto suco pra comprar um daquele. Aí, eu vi esse aqui na loja de R$1. Ele tá a R$3,00. E ele encaixa bem bonzinho, assim, ó. Você encaixa ele bem. Ele não solta. E aqui nele, aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Mas nessa pontinha de plástico, ela é meio afiada, ó. Quando você encaixa a laranja aqui, gente. É sério. Você roda um pouco a laranja. Sai o suco inteiro, gente. Inteiro, inteiro, inteiro mesmo. Então, eu gostei bastante. Ele foi apenas R$3,00. E o plástico dele é muito, muito, muito bom. E pra fechar minhas comprinhas. Eu comprei esses potinhos aqui, ó. Olha que lindo. Potinhos de poá. Ai, gente, eu amei. Eu comprei dois vermelhinhos. Um roxinho. Dá pra vocês verem. E um verdinho. Ai, gente, olha que fofura. Ai, tá dando pra ver? Eu espero que esteja. Esses daqui, ó. Esses pequenininhos. Eu paguei R$1,00 em cada um. A tampinha dele, gente, é bem vedada. Deixa eu ver se não vai cair. Ó, a tampinha dele fecha bem. É um plastiquinho bem grosso. Sem tirar que é uma fofura. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu tava em casa, tal. Minha irmã passou e me chamou. Ai, minha irmã falou assim. Isso ontem. Ai, minha irmã. Camila, chegou uns potinhos de poá lá na loja de R$1,00. Coisa mais linda. Você vai amar. Ai, eu sério. Não pensei duas vezes. A gente, peguei R$10,00 e desci pra loja de R$1,00. Quando eu cheguei, eu vi esses potes. Ai, eu fiquei doida. Ainda tinha preto e branco. E acho que tinha amarelo também. Só que daí eu gostei mais dessas cores aqui. E também eu não vou ficar, né? Eu sou a doida do pote, gente. Eu já tenho muito pote. Então, eu tenho que dar uma controlada. Ai, eu fui e peguei esses daqui de R$1,00. Ai, eu peguei um verdinho, um roxinho e um vermelhinho. Esse vermelhinho combina com as minhas coisas do café. Se vocês perceberam, tem bastante coisa da Minnie e do Mickey. Então, combina bastante. Ai, eu vi esse grande aqui. Esse daqui, gente, foi R$2,00. Que ele é maiorzinho e tal. E ai, também tinha várias cores. Mas eu gostei mais do vermelho. Ai, ai, eu fui e comprei, gente. Foi R$2,00, R$3,00, R$4,00, R$5,00 os potes. Fala sério, se não vale a pena pra você guardar. Ai, gente, além de fofos, fica super lindo você guardar na geladeira, no armário, né? Ai, eu adorei. Adoro loja de R$1,00. Gente, vou contar um segredo aqui pra vocês. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu gosto tanto de loja de R$1,00. Mas tanto que eu... Eu juro pra vocês, não tô mentindo. Antes de eu sair no mercado pra fazer compra, comprar as coisas. Eu passo na loja de R$1,00, vejo se não tem as coisas na loja de R$1,00 e depois eu vou no mercado comprar as coisas. Gente, porque loja de R$1,00 é vida, gente. Tem muitas marcas que tem no mercado, tem na loja de R$1,00. Bem, bem, bem mais barato e com a mesma qualidade. Então, se você, de algum modo aí, que assiste meus vídeos, tem preconceito com a loja de R$1,00. Ou acha que a coisa da loja de R$1,00 é tudo porcaria, que não vale a pena. Você tá muito enganado. Loja de R$1,00 tem coisas muito legais. Tanto de alimentos. Loja de R$1,00 tem porcaria? Tem, mas no mercado também tem. Tem alimentos, tem coisa de decoração, tem coisa de organização, tem produtos de limpeza. Tem muita coisa legal, tá bom? Então, esse é o vídeo, amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de dar o meu like, de se inscrever nas redes sociais, tá? Me seguir lá no Instagram, no Facebook, em todos os lugares. Se inscrever aqui no canal também, que eu vou trazer mais vídeos, assim, de artigos de loja de R$1,00 pra vocês, tá bom? Mas vocês têm que comentar aqui embaixo, falar pra mim se você gostou, se você achou legal. Que daí eu vou fazendo assim. Eu vou comprando, vou juntando. E aí, quando eu tiver uma quantidadezinha assim que nem essa, eu venho aqui e gravo um videozinho pra vocês, tá bom? Até porque, né, gente? Toda semana eu tô na loja de R$1,00. Toda semana, assim, né? Duas, três vezes, assim, eu tô na loja de R$1,00. Adoro, gente, loja de R$1,00. Então, é isso. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!